Para receber o recado de Deus, se você tem a sua Bíblia, em Lucas capítulo 1, verso 5 a 7, o tema da mensagem, o Senhor esqueceu de mim, quantos aí, tem questionado, sem hipocrisia, já fez esse questionamento, talvez essa semana ou esse mês, Senhor se esqueceu de mim, tanta luta, tanta prova, quantos aqui, levante a mão, sem hipocrisia, essa palavra é para todos nós, hoje Deus vai falar conosco, então preste atenção, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 1, verso 5 em diante, nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era uma das filhas de Arão, e se chamava Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, eles não tinham filhos, porque Isabel, era estéreo, sendo eles avançado em dias, Senhor eu quero declarar nossas mentes, cativa a tua obediência Senhor, quero repreender toda a ansiedade, toda a distração, toda a opressão, todo o espírito contrário, tudo o que for contrário, a esse momento, tão maravilhoso, que o Espírito Santo de Deus, quer entregar um recado para cada um de nós, e com certeza o Senhor tem direcionamento, o Senhor tem bênção, o Senhor está desatando bênção, através da palavra do Senhor, enquanto estiver pregando, pessoas serão curadas, pessoas que estão me acompanhando online, serão curadas, serão libertas, porque a palavra tem poder, a palavra do Senhor, é como fogo, que derrete qualquer coração de aço, e eu creio Senhor, noite de salvação Senhor, noite do Senhor desatar bênçãos retidas Pai, no nome de Jesus, amém. Eu quero te dar uma boa notícia, o Senhor não esqueceu de você, o Senhor não esqueceu, Zacarias era um homem íntegro, um homem irrepreensível diante do Senhor, ele obedecia os mandamentos de Deus, era um homem que agradou o coração de Deus, Deus, mas a Bíblia fala, que a sua esposa chamada Isabel, era estéreo, e no contexto hebraico, um homem, um sacerdote, não ter um filho, era uma vergonha, ele era até desprezado pelos próprios sacerdotes, porque não ter filho, é como se, não teve o favor de Deus, não teve a bênção de Deus, então as pessoas rotulam, até hoje, imagina um pastor, não ter filhos, está casado há mais de 10, 15 anos, não ter filho, as pessoas rotulam, ele não é um abençoado, então as pessoas julgam, por não ter filho, que não tem anção, não é uma pessoa abençoada de Deus, mas naquele tempo, o contexto era isso, as pessoas desprezavam Zacarias, mas ele era um homem temente a Deus, estava focado em agradar a Deus, era um homem que estava focado em fazer a obra do Senhor, com excelência, com amor, com paixão, e a Bíblia fala que Isabel, era estéreo, mas era uma mulher também piedosa, não era uma mulher amarga, queridos, quando a gente passa por momentos, que passa o tempo, e você não vê as bênçãos de Deus, porque a Bíblia fala, provérbios capítulo 13 verso 12, quando as promessas de Deus tardam, nosso coração fica doente, nós temos muitas expectativas de bênçãos, de promessas, e quando não acontece, a gente fica triste, porque a gente vê todo mundo sendo abençoado, e você diz, Deus, o Senhor esqueceu de mim, cadê a minha bênção? Cadê o meu processo? Cadê meus negócios? O Senhor não libera? Eu não estou vendo as bênçãos a favor de Deus, eu só vejo os ímpios prosperarem, os políticos corruptos, fazendo tudo o que é errado, eles estão prosperando, e eu aí Senhor, jejuo, vou para os cultos de quarta-feira, vou para as maratonas de oração, vou para as vigílias, participo de todas as programações, nada acontece Senhor, será que vale a pena? Eu quero dizer para você, meu querido, agrada-te do Senhor, e no tempo de Deus, Ele vai te surpreender, porque Deus está provando o nosso coração, hoje as pessoas buscam a Deus por interesse, não buscam a Deus por aquilo que Ele já fez, Ele pagou um preço impagável, dando o Seu Filho amado, para morrer na cruz, e você meu querido, é fruto dessa semeadura, de Deus entregando o Seu Filho amado.